E aí Cambuídeo YouTube! Novidades! Viemos para Daytona Eu e meu amigo Diego Diego emprestei a moto para ele Que ele não tem né Então a gente Está ainda ali Ele está com a Shed e eu estou com a Com a R1 Estamos em Orlando Os parques aí Vem tomar café na padaria brasileira ali São 10 horas da manhã A gente veio de Tampa já De Tampa para cá tem 60 milhas mais ou menos A gente vai dar uma paradinha no posto ali E vamos nos ver Lá em Daytona Tão E aí Vão Ele é que tá com o GPS ligado, eu tô perdidinho, ó. Acedo aí, ó. Acedo aí, ó. A rua tá espuracada aqui pra caramba, bicho. A rua tá espuracada aqui pra caramba. Bom, a gente se vê lá em Daytona, valeu. Só pra mostrar um pouquinho da... Acedo aí pra vocês. Valeu. E aí, Cambuídeo YouTube, chegamos em Daytona. É, moto que sou uma porra. É o cara levantando a moto aí, eu nem vi, ó. Eu nunca vim. Vamos, vamos andar, porra. Vamos parar em algum lugar pra tirar essa roupa. Isso aí é Diego. E aí? O que é a moto primeiro? Suspensão A. Primeira vez que a gente vem, eu e Diego, eu acho. Eu sou a primeira vez. Aqui tem muita moto desse tipo, bicho. Olha o cara ali com a Duke, da KTM 390. Dizem, né, que é uma motozinha muito boa. Eu não sei, eu não conheço. A KTM tem feito algumas motos boas. A gente saiu de Tampa. Tampa são 136 milhas pra cá. Então a gente saiu era umas 7 e meia, acho, 8 horas. São 11 e meia, mas a gente parou muito. Teve trá... Teve trânsito. Aí tá de boa. Vamos andar na manha, velho. De boa. Aí a corrida é aqui o circuito, ó. Acho que aqui é onde é o circuito, sei lá. Não conheço. Aqui é onde tem o evento. Aí é onde tem o evento. Aí tem evento. Não sei. Vamos parar no posto, tirar essa roupa. Eu vou ligar pro menino. É, aí é onde tá tendo o evento, ó. É uma fila do cacete, velho. É, aí, ó. É aí, ó. É aí, ó. Teitona Internacional Speedway. É grande, velho, o lugar Vai ter corrida hoje aí Hoje e amanhã Aí ó, Daytona Beach, welcome to Daytona Beach Thank you Thank you Parar ali no posto, muita moto, vocês verem aí E aí, massa? Muito doido, né, velho? Galera pra caramba, bicho Pois é, galera, daqui a pouco eu volto com outro E aí, que amor de tudo? Olha o que eu achei na Huawei Na Huawei não, eu encontrei ele lá da Na Harley Davidson Dudu Dudu Govski, aí ó Sua máquina Flórida, meu velho, Flórida Quem tá aqui atrás é Diego Para, Diego? Na solera Quilo passa de 70 E aí, camboio do YouTube E aí, camboio do YouTube Encontrei com a galera aqui, ó Tudo da Geoja Tudo marginal da Geoja Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora, vamos embora Se não a gente vai ficar ficando Falou, véi Falou, véi Se embora agora pra tampa Eu já ia dizer a Geógia, para a tampa, para a casa. Aí é o circuito de Daytona Beach. Daytona Morris Peelway. Aí, ó. Estamos indo... ... 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 Tá conhecendo não, é, velho? A moto, porra! A moto, porra! Encontrou por acaso, porra! Estou indo pra casa, vou pra Tampa, estou morando em Tampa! Cada hora, são duas horas pra lá! Será que tem galera da Georgia aqui, bicho? Cezinha, Barão, Júnior... Porra, Lismar lá na frente! Tem uma galera, velho! Tchau! Tchau! Tô indo pra Tampa já, tô indo embora! Eu tô morando lá! Cada hora são duas horas e meia de viagem! Aí pra não chegar de noite, eu tô com ele, aí a gente vai indo! Deixa eu falar com a menina da frente! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.